Música Oi gente, aqui me fala é a Bia Gamer E bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no design Gente, já começou aqui a partida e o tema é formal gente E o design tá de Halloween Então vamos lá né gente, vamos se pintar aqui que eu não vou ficar amarela né gente Um look bem formal Bom, deixa eu aqui trocar o meu corpinho né gente Vamos ver aqui nesse daqui, corpinho bonitinho Meu corpinho normal né gente, porque é bem mais bonito esse corpinho gente, sério Bom, então agora vamos ver aqui em reto e vamos pesquisar formal né gente Nossa, isso foi super certo Aqui gente, formal, vamos ver né gente O que que vai dar? Apareceu isso, vou usar isso, com certeza vou usar isso Daí aqui nas roupas, vamos ver uma roupa bem formal Vamos ver aqui em pants Bom gente, esse vestido aqui Hum, gostei, vai ser esse daqui mesmo gente, ou não Sei lá, gente, eu não vou ficar com esse daí na cabeça não viu Porque esse negócio aí não tem nada a ver com o formal Mas tá bom né Bom, eu não sei se eu fico com esse vestido Ou se eu fico com o que eu tava agora gente Ai não, vou ficar com esse daqui mesmo gente, bem melhor Daí vamos escolher alguma coisa pra cabeça Vamos ver aqui em heads Vamos ver aqui o que que tem Eu acho Que eu vou pôr uma flor O que que vocês acham de eu pôr uma flor? Não sei gente, vou tirar isso daqui Deixa eu ver gente, eu não sei se eu ponho essa florzinha Ou se eu ponho outra coisa na cabeça gente O que que vocês acham? Eu não sei de jeito nenhum gente O que que eu posso colocar aqui na minha cabecinha? Hum, deixa eu ver gente Uma tiara de gatinho antiga gente Ai, essa flor aqui Ai gente, essa flor aqui é bonita Meu Deus do céu Aqui gente, eu achei essa flor bonita Vamos escolher um cabelinho Eu quero um cabelo que não fique bugado Não gente, esse cabelo preto não Eu sempre uso esse cabelo preto Impressionante Não quero ele não gente Eu quero outro, esse daqui Lembra do céu não, esse daqui Principalmente não, senão vai tampar demais gente Demais, demais, demais E esse loirinho aqui gente Vamos tirar esse daqui Vamos ver esse do loirinho Ah, o loirinho até que ficou fofo É gente, gostei do loirinho Agora vamos escolher um rosto bem bonito Não sei se eu vou achar Vamos pesquisar Formal pra ver se aparece Né gente Porque vai saber, né Não gente, não apareceu Então vamos vir aqui pra baixo E vamos olhar, né gente Ai gente, esse daqui Deixa eu ver Vai ser esse daqui O meu rostinho Eu tô amarela Essa aqui é a minha corzinha E de animação Eu vou pôr a minha normal E de pads Eu vou pôr Deixa eu arrumar aqui Pra Aqui no normal Não, não está aqui não É aqui Não é aqui É aqui mesmo gente Bom Vamos ver aqui Algum Bem bonitinho Né gente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sei Eu queria pôr esse unicórnio Mas Não tenho dinheiro Mas tá bom Gente Eu não vou pôr Nenhum pet De efeitos Eu vou pôr Este daqui E Eu não sei Mas eu acho que tá faltando Alguma coisa Eu vim aqui E vamos procurar Alguma coisa pra face Tipo um óculos Sei lá gente Eu amo esse óculos aqui Podia ser Mas eu acho que vai ficar sem óculos Gente Sem nada aqui no rosto Porque eu não sei Vamos continuar olhando aqui Vai que eu acho mais alguma coisa Né gente Eu também amo Este óculos aqui Gente Ele é muito lindo Sério Só que Não vou ficar com ele não Vamos Sair olhando Em tudo Né gente Porque Vai saber Eu vou pôr algum bichinho aqui Nos meus ombros Não gente Isso daqui não Meu Deus Eu tô ficando louca Eu vou pôr esse gatinho Eu vou pôr esse gatinho E nas minhas costas Eu tava pensando em pôr Essa asa aqui Ah não Não tem espaço Mas eu acho que vou tirar esse gatinho Gente Eu não gostei muito E essa asa Não gente Ai não gente Não gostei Sei lá Não gostei Gente Eu quero trocar minha animação Rápido 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 Aqui Essa daqui Pronto Então vamos dar um submit Aqui Eu acabei Foi assim que ficou O meu belo avatar Eu não sei gente Mas eu quis trocar de animação Mas tudo bom né Bom Vamos ver aqui as pessoas Eu sou essa daqui Belíssima Vou dar um pulinho Daí Tem essas outras opções Essas outras Seis opções Né Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco opções Errei Bom Vamos ver aqui Né Aqui tem essa menininha Acho que eu Não Não sei Vamos botar nessa menininha Vai Não sei gente Essa menininha aqui Tá com um pet chamado Formal Né gente Gente Então vamos lá Estamos saindo do palco Então vamos lá Eu quero ver Quem ganhou gente Quem será que ganhou gente Eu acho que eu não ganhei Porque eu sei lá Eu tava muito sem graça Eu fiquei terceiro Eba Então Bora pra próxima partida Gente Começou aqui O tema é Halloween Tem que ir rápido gente Porque só tem um minuto Meu Deus do céu Corre Corre gente Corre Não olha pra trás Meu Deus do céu Gente Corre Corre Gente do céu Meu Deus do céu Gente eu tô perdida aqui Gente tem que ser muito rápido mesmo Porque só um minuto Meu Deus do céu Gente eu não vou conseguir Sério eu não vou conseguir Eu vou Nossa Meu Deus do céu gente Vou virar um zumbi O que vocês acham Zumbi Meu Deus eu tô escrevendo rápido demais gente Aqui vamos Ai meu Deus Aqui um zumbi estudante Deixa eu ver aqui Os corpos Ai meu Deus do céu Gente corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui A gente tem que correr né Porque fazer o que? A vida Minha roupa Ai meu Deus do céu Gente Trocar e colocar isso daqui Animação Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu coloco isso daqui Dei de animação Vou colocar isso daqui E eu vou ser Não sei qual eu vou ser Eu vou ser preta Ai gente eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou ser branca Acabou Olha eu que linda gente Essa sou eu Gente Tinha que fazer uma coisa bem rápida Porque o tema Halloween Ai será que tem algum bichinho Será que tem algum bichinho Ai meu Deus do céu Gente aqui Aqui Deu 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 Zumbi Zumbi Pronto gente Pronto Vai rápido Vai rápido Gente do céu A partida mais rápida Da minha vida Gente sempre que quando tem Halloween Aqui no design Fica desse jeito Da tema de Halloween E é só um minuto Gente Meu Deus do céu Bom As pessoas conseguiu Na verdade Essa daqui não conseguiu Bom Essa daqui sou eu Não tem muita gente legal Mas eu acho que eu vou botar Nessa bruxinha Gente O que vocês acharam Essa bruxinha Esse daqui eu não vou botar nele Porque Eu não tá muito fantasiado E também olha Tá com o bichinho ainda Da outra partida Eu ainda tô aqui Com o coelhinho E tal Esse daqui olha Tá perfeito Vamos ver aqui Essa menininha do início Essa menininha do início Tá bonitinha né gente Bom Vamos lá Eu estou com muito medo Ó gente Tem um negócio aqui De Halloween agora Não sei Tudo bom Meu Deus do céu Bom Vai mostrar O resultado Então vamos lá gente Eu quero ter ganhado Será que eu ganhei Ou não gente Eu não ganhei E esse daqui Que não tá fantasiado Ganhou Ah meu Deus do céu Isso é mentira Com a minha cara Gente Eu tô querendo chorar Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu bonito Compartilhe nas redes sociais E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau